Ao completar 30 anos de existência, o Sindicato dos Rodoviários está de cara nova e nome novo. Sintrobaque, agora é a nova denominação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Baixada Cuiabana. Além da nova sigla, o Sintrobaque ganhou também uma nova logomarca para facilitar a comunicação com a sociedade e com os próprios rodoviários. Sintrobaque, nome novo, cara nova, mas na mesma luta de sempre, em defesa dos trabalhadores rodoviários.